Paulo estava a cerca de 4 metros da churrasqueira quando foi atingido pelo fogo. O acidente foi no último domingo, em um aniversário de família. Ele teve 40% do corpo queimado e não tem previsão de alta. O álcool estava próximo e estava ventando muito. Dei com a garrafa próximo, saiu o vapor. Eu acho que o vapor acabou que fez pegar o fogo no galão. E daí veio tudo, né? Explosou o que deu a explosão. No Hospital Evangelico, em Curitiba, que é referência em atendimento de queimaduras, pacientes que sofreram acidentes com churrasqueiras são comuns. Há casos graves em que os ferimentos podem levar à morte. Desde 2006, com a proibição do álcool líquido, demorou um tempo até que todo mundo se conscientizasse disso. Mas hoje, veja só, você não encontra nas prateleiras mais o álcool que explode. Que era o álcool 70%, era o álcool 98%, grau centígrado, né? Mas o pessoal não deixa de fazer essas... De comprar nos postos de gasolina o álcool etanol, que é muito mais explosivo ainda que o álcool. Para evitar acidentes na hora de acender a churrasqueira, a recomendação é evitar usar líquidos inflamáveis, como, por exemplo, o etanol. Hoje, no mercado, há vários produtos específicos para este fim. O próprio álcool gel, por exemplo, pode ser usado sem oferecer riscos. Acendedores sólidos feitos com outros materiais também são uma alternativa. Se mesmo assim o álcool for a opção, a dica é acender o fogo assim que derramar o líquido. Igual no fogão, assim que você disponibiliza o gás, você tem que acender o fogão. E se você deixar muito tempo o gás lá, ele vai vaporizar. E caso você venha provocar ignição, provocar o fogo, ele pode vir sim a atingir você, a atingir quem estiver próximo. Se houver queimaduras, muito cuidado na hora do socorro. O socorro deve começar no próprio local onde aconteceu o acidente. Deve-se molhar o corpo com água fria, uma água corrente de preferência, mas se tiver água parada também vai usar. Com isso ele causa um resfriamento e não um aprofundamento da queimadura. Nada daqueles materiais que a gente ouve falar, borra de café, pasta de dente, nada desses materiais pode colocar em cima da queimadura. Somente água corrente, coloque imediatamente a água no local, veja qual foi o tipo da gravidade da queimadura e, se necessário, vá ao hospital ou acione o corpo de bombeiros. Obrigado.